Conhecida pelo enorme sucesso nas pistas de corrida, a McLaren não se resumiu a construir seus carros diretamente para a competição. Na metade dos anos 90, a companhia desenvolveu o F1, um supercarro que, embora fosse projetado apenas para as estradas, atraiu a atenção de pilotos e equipes do esporte a motor. No fim, o protótipo também foi modificado para correr nos circuitos mundo afora e, com o nome F1 GTR, o seu desempenho não desapontou. Incrivelmente rápido, o carro conseguiu se estabelecer em poucos anos como grande competidor, se tornando um ícone das pistas e, em especial, de Le Mans. A história do GTR não começa necessariamente nas pistas de corrida. Gordon Murray foi responsável pelo projeto do carro em 1995 e a ele foi garantido que o F1 não seria utilizado no esporte a motor. Considerando a promessa feita, Murray decidiu focar mais no conforto do que no desempenho, ainda que se utilizasse de diversos conceitos e tecnologias das pistas. Isso se traduziu em várias partes do carro, como as portas e a suspensão. Projetado para as estradas, o novo supercarro acabou se tornando confortável e prático, ao mesmo tempo em que se mostrava rápido, muito rápido. Mesmo não sendo a intenção de Murray, o F1 tinha a alma de um carro de corrida. Essa característica fatalmente atraiu a atenção de interessados em utilizar o carro em competições. O primeiro a bater na porta da McLaren foi Ray Bell. O britânico corria na época com um Porsche 911 Turbo na recém-criada BPR Global GT Series, uma série que era vista como uma possível sucessora para a extinta WSC. Quando Bell me pediu por uma versão modificada do F1, Ron Dennis, que era o CEO da empresa e amigo do piloto, recusou imediatamente a proposta. Em vez de desistir, Bell me decidiu oferecer ele mesmo a responsabilidade em converter o carro de estrada para a corrida. Com a proposta um pouco mais favorável, Dennis ofertou ao piloto um carro especial pela soma de 1 milhão de libras. Sem dinheiro para cobrir a oferta, os dois entraram em acordo e o piloto deveria encontrar mais clientes para Dennis que baixaria o preço. A tarefa foi relativamente fácil e Bell me voltou com outros dois interessados de peso, Lindsay Owen Jones e o banqueiro Thomas Bisher. Com mais interessados aparecendo, Murray foi finalmente convencido a projetar versões do F1 para competição. Agora, com a sigla GTR no nome, o carro foi adaptado de acordo com o conjunto de regras GT1, dando a ele a possibilidade de ser utilizado nas 24 horas de Le Mans. Equipado com um V12 da BMW, o protótipo precisava obedecer, entre outras coisas, a regra que exigiu o uso de um restritor na admissão do motor. Dessa forma, a potência do modelo acabou caindo em cerca de 20 cavalos, indo de 618 para aproximadamente 600 HP. Sem a necessidade de conforto imaginado para as estradas, o modelo teve boa parte do interior removida e dutos de resfriamento, bem como uma gaiola de proteção, foram instalados. A suspensão perdeu as buchas de borracha, ficando mais rígida, e uma asa foi instalada na traseira. O carro saltou de três para cinco interessados ainda durante a fase de adaptação. Todos os cinco modelos e um extra para desenvolvimento futuro foram fabricados, todos com base no projeto original de estrada. Os carros pedidos por Lindsay Owen Jones e Belm tiveram a administração da GTC Motorsport, que na época tinha patrocínio da petrolífera Golf. Um dos carros extras foi vendido para um empresário francês e foi para as pistas pela equipe BBA Competition, e um sexto carro foi encomendado pelo ex-piloto de Fórmula 1 suíço, Jean-Denis de Latraz. Com pouco tempo para adaptar os carros, apenas três deles estavam prontos para a primeira prova do ano em Jerez. No qualifying, o F1 GTR foi tranquilamente o mais rápido, e os três carros de Belm, Owen Jones e Bscher, marcaram os melhores tempos. Dividindo o McLaren com o brasileiro Maurício Sala, Belm venceu a corrida de estrega do GTR, deixando para trás Ferraris, Porsches, Ventures e um De Tomaso. Os outros dois McLarens tiveram problemas durante a prova e precisaram abandonar. Na semana seguintes, os outros três carros foram entregues pela marca e o F1 GTR dominou a competição, vencendo 10 de 12 corridas. Além da série BPR, o carro foi levado para correr às 24 horas em junho. Todos os seis carros foram levados para correr, e um sétimo foi inscrito pelos britânicos da Kokusai Kaihatsu Racing, que competiram com o protótipo original construído pela McLaren. A prova teve interferência contínua da chuva, que equilibrou o ritmo dos GT1 e dos protótipos. Na medida em que as horas foram passando, cinco dos sete McLarens chegaram à ponta e lideraram a corrida em algum momento, com destaque para o time extra. Sem adversários à altura, o F1 GTR, pilotado pelo trio Yannick Dalmas, Massanori Sequiá e JJ Leto, venceu a corrida de estreia da McLaren em Le Mans. De todos os modelos inscritos, outros quatro terminaram a prova, ocupando a terceira, quarta, quinta e décima terceira posições. Com o claro sucesso de seu carro, a McLaren decidiu concentrar mais esforços no desenvolvimento do F1 GTR. Com mais tempo e dinheiro disponível, o perfil aerodinâmico foi refinado e o carro se tornou 38 quilos mais leve. O motor BMW permaneceu sendo o mesmo, mas foi instalado mais abaixo no chassi para melhorar o centro de gravidade. O equipamento também foi aprimorado para compensar as restrições, que na época foram aumentadas para diminuir o favoritismo dos britânicos. Com as mudanças, o motor conseguiu manter os 600 cavalos de antes. Com o sucesso obtido, a McLaren precisou construir outros nove carros para suprir a demanda. No ano seguinte, em 1996, sete de onze etapas do BPR foram vencidas por McLaren, com Belmi sendo finalmente campeão em parceria com James Weaver. Vencendo quatro provas, a dupla só foi receber concorrência da Porsche nas últimas etapas do calendário, quando a montadora aumentou a sua participação na categoria. Para defender o título do ano anterior, sete McLarens F1 GTR foram levados para as 24 horas de Le Mans. Na corrida, a situação foi diferente à do ano anterior. Os McLarens não conseguiram escalar o grid de início, com o protótipo TWR da Joyce Racing dominando a prova desde o começo. Pela manhã, o carro de Belm, Weaver e Leto já aparecia em terceiro, mas o modelo número 33 teve problemas na transmissão. Com a manutenção demorada, o trio saiu da disputa pela vitória e terminou o evento em décimo. Na frente, o carro da Joyce permaneceu na ponta e venceu a corrida, sendo seguido por dois Porsches 911 GT1. Embora tivesse conquistado vitórias e o título da BPR, estava claro que a concorrência havia conseguido alcançar o F1 GTR. Os rivais haviam construído carros diretamente para as pistas de corridas, diferentemente da McLaren, que havia adaptado os seus. Cada vez mais dominado pelas montadoras, o BPR se transformou no campeonato FIA GT em 1997, e novas mudanças de regras foram implementadas. Para reagir aos adversários, a marca britânica precisou revisar profundamente o seu carro, e desse trabalho nasceu a versão Long Tail. De carroceria alongada e asa traseira maior, o modelo procurava criar o máximo de downforce possível, ao mesmo tempo em que maximizava a aderência dos pneus. Os arcos das rodas foram aumentados e a distância do assoalho para o solo foi alterada. O motor também passou por mudanças e a caixa de marchas manual foi trocada pelo equipamento sequencial fornecido pela X-Track. Seguindo as novas regras, dez carros novos foram construídos, o que obrigou a marca a também construir uma versão para homologação, o F1 GT. Todas as equipes que já tinham o modelo permaneceram correndo com o carro sem adaptações, e outras três equipes encomendaram o protótipo novo para 97. Correndo agora na FIA GT, o McLaren F1 GTR disputou o título pelas mãos da BMW Motorsport contra a Mercedes e o seu CLK GTR. Após vencer três provas seguidas, a BMW viu a Mercedes fazer uma dobradinha nas quatro horas de Nürburgring. Após outra vitória do McLaren, o CLK GTR fez três dobradinhas seguidas, e ao fim do campeonato outras duas. Em Le Mans, apenas três equipes competiram com o McLaren, com a BMW sendo a melhoria de melhor classificada no qualifying com uma quarta posição. Na corrida, tanto os McLarens quanto os Porsches GT1 sofreram com problemas mecânicos, dando à equipe Joist a possibilidade de abrir vantagem na pista com o seu Porsche protótipo. Mesmo com o tempo perdido, o carro número 41 da Golf conseguiu chegar na segunda posição, uma volta atrás dos vencedores. Fechando o pódio, tivemos outro McLaren, dessa vez da BMW. Vendo a desvantagem crescer, a marca alemã decidiu abandonar os GTR ao final do ano com a proposta de desenvolver o seu próprio carro. Vendo que já não era mais capaz de enfrentar os rivais da Mercedes, a McLaren retirou o apoio de fábrica para as equipes, e apenas três times permaneceram apostando no GTR sem conseguir muita coisa. Ao fim de 1998, a classe GT1 foi abolida devido ao domínio da Mercedes, e os McLarens não foram mais utilizados na competição. No Japão, o modelo permaneceu sendo utilizado no JGTC com a equipe Take One. Anos antes, em 1996, o carro disputou o campeonato com a equipe Lark, que venceu o título de construtores. Em 99, a história foi outra, e o defasado modelo não conseguiu um bom desempenho perante os rivais. Nos anos seguintes, a equipe Hitotsuyama também adquiriu o GTR, mas tanto ela quanto a Take One não conseguiram muito. O carro só seria aposentado ao final de 2003, aparecendo uma vez ou outra em 2005 de forma pontual. Além do campeonato japonês e do Fiat GT, o McLaren GTR também correu no BRDC britânico durante os anos de 96 e 99, conseguindo algumas vitórias apenas em 1996. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre F1 e Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.